Olá pessoal, Estela por aqui para mais um vídeo do meu canal. Hoje eu quero fazer aqui três lanches, né? Três pedidos que saíram ali. Um pedido, né? Que saíram com três lanches. Um é um cheeseburger com bacon, tá? Cheeseburger com bacon que eu vou fazer ali pro cliente. E dois lanchinhos mini lanches, gente, que eu vendo muito aqui na minha lanchonete. Mini cheese, né? São dois lanchinhos, ó. Esse pãozinho aqui que eu uso pro meu lanchinho, tá? São dois desse. E o outro é um pãozinho um pouquinho maior, que é pro cheeseburger, né? Esse pão aí, vocês veem aí que é o tamanhozinho certinho do mini, né? São mini cheese. Não vai muita coisa. Esse aí é um pão um pouquinho maior. Ele não é... é uns dois centímetros maior que eu uso ali, tá? Parece que é o aro 12, o outro é o aro 11, se eu não me engano, tá? Eu vou fazer ali, tô fritando, vai tudo mesmo, né? Os bacons ali. Tá fritando ali pra botar no cheeseburger, né? O cheeseburger não vai salada, né? Vocês sabem que o cheeseburger não vai salada. Deixa o seu like. Gente, o YouTube não tá entregando meus vídeos, não sei porquê. Se vocês comentarem, dessem o like, compartilharem, né? Eles vão entender aí que o meu trabalho tá sendo reconhecido aí pra mais pessoas. Pessoas que estão tentando abrir o seu negócio. Pode fazer em casa também pra vender, gente. Coloca aí no iFood. São os lanches simples, não são os lanches muito elaborados. São os hambúrgueres que eu uso, o hambúrguer da Friboi, tá? Vocês podem usar também da Perdigão. Coloca um hambúrguer de qualidade, tá? Presunto de qualidade, queijo de qualidade, que vocês vão ver o resultado aí no final do seu lanche. Que vai ser muito delicioso. Eu já faço o lanche já há 23 anos, então já tenho já um conhecimento. Aquela chapa ali, eu aqueço só o pão, tá? Eu não frito nada nela ali, só pra aquecer o pão. Faça um pãozinho quente, gente. Manda um pãozinho quente pro seu cliente, né? Aí coloca uma maionese ali na base. Aqueles mini x-alinhas, vai só alface com o tomate, tá? Não vai mais nada. Além disso aí, não vai queijo, nada. Fica gostoso, saboroso e sai bastante. Dá pra vender um precinho bem legal pro seu cliente aí, tá? O outro vai o queijo, né? Presunto, bacon. Aí já dá pra agregar um pouquinho mais de valor ali, tá? Deixa o seu like, dê o que você tá achando aí dos meus vídeos. Se eu tô te ajudando. Deixa uma pergunta aí, qualquer dúvida que vocês tenham. Deixa ali que eu vou entrar em contato com você ali. Esse ali está pronto. O cheeseburg bacon, né? Aquele lanche ali eu já dou uma prensada nele pra deixar bem quentinho, bem saboroso, bem crocante. E fica uma delícia. É um pacotinho ali, ó. E está pronto o lanche, gente. Obrigada aí por vocês terem ficado aí. Até o próximo vídeo, tá?